Ok, se sua empresa assinou o Office 365 da Microsoft, a primeira vez que você estiver entrando nesse serviço, você tem que abrir um navegador de internet e digitar office365.com.br. Quando você fizer isso, ele vai te levar a uma página igual a essa aqui, que tem do lado direito o botão a entrar. Você clica nele e vai ter a opção trabalho, escola ou universidade. Como nós estamos falando em contas corporativas, nós vamos escolher essa opção. Quando a gente faz essa opção, ele vem para uma página de sign-in, de login. E a primeira vez que você estiver usando ela, talvez não apareça o seu e-mail diretamente aqui. Então eu vou clicar no Use Your Accounts para fazer como vocês estariam fazendo. O teu administrador, a pessoa que convidou você para o serviço, vai ter te mandado um usuário e senha. O usuário geralmente é o seu próprio e-mail e a senha é uma senha que ele também te mandou por e-mail a primeira vez. Veja que quando eu comecei a digitar a minha senha, apesar de eu ter entrado no link certo, ele deu essas opções novamente. Se é casa, trabalho ou se é pessoal ou se é trabalho. Nós vamos escolher a opção trabalho novamente. Volta a aparecer o e-mail que você tinha acabado de digitar. Você pode digitar a sua senha para poder entrar no serviço. Se esse é o seu computador pessoal que ninguém mais utiliza, você pode clicar nesse Keep Me Signing In, em português talvez seja Me Mantenha Logado, e clicar no Sign In. Se a linguagem que você quiser utilizar o seu serviço não estiver devidamente escolhido, ou seja, por exemplo, se ele entrar automaticamente em inglês. Eu não cliquei em nada ainda, só está montando a página. E você não quiser que seja em inglês, você quiser mudar a sua linguagem, você pode clicar nessa rodinha que está aqui, engrenagem, perdão. E em Office 365 Settings. E você pode escolher a língua, os temas, tudo o que você quiser para a sua interface. Aqui no Language, eu vou pôr agora na versão em português para ficar mais fácil para as pessoas que estão começando a utilizar nesse momento. Isso é uma questão muito pessoal e muito de gosto. O que a gente tem que lembrar é que essa opção, de maneira geral, você vê que a tela já foi substituída por tudo em português. De maneira geral, essa opção também muda, por exemplo, o formato de data. Então, os teus softwares de agora em diante vão estar usando aquele formato dia, mês e ano e não mais mês, dia e ano. Bom, na parte de login é somente isso aqui que eu tinha que comentar com vocês.